Você já foi diagnosticado com um pré-diabético em algum momento, uma glicemia de jejum de 100 a 125 mg por decilitro, ou você teve uma hemoglobina glicada de 5.7 a 6.4, ou mesmo já teve uma gestação com diabetes gestacional, você é convidado a participar deste programa. Lembrando que você terá benefícios com consultas nutricionais e orientação na sua atividade física. Além de contribuir com a política pública na prevenção do diabetes a nível nacional, vai ser realizada pelo Ministério da Saúde.